Falando um pouco sobre o Patanjali Yoga Sutras, a prática do Yoga durante muitos e muitos e muitos incontáveis séculos foi feita a partir da transmissão do conhecimento de um mestre que um discípulo encontrava ele, ele encontrava um discípulo e se transmitia uma forma de se viver onde a existência de uma maneira divina, absoluta e plena era a forma de se viver. O guru, nesse sentido, tinha o papel de despertar, de alguma maneira, novamente nesse discípulo, essa sensação de que tudo é divino. Então essa é a proposta do Yoga, fundamentalmente. Em um determinado momento, esse sistema de transmissão foi se transformando até que chegou num estado onde ele foi codificado pela primeira vez. E Sutras significa muito a noção de um aforismo, é aquilo que foi sintetizado de uma tal maneira tão perfeita que você chegou à essência daquilo ali, você consegue ver o que é isso de uma forma direta, ok? É como se aquele conhecimento fosse chegado a tal grau de precisão que uma pessoa precisa ser um especialista para ler um Sutra. Porque ele meio que transformou um livro inteiro numa frase só. Então a pessoa precisa ter um grau de destreza para ir destrinchando aquele Sutra e cada parte que ele destrincha vai puxando uma outra parte. Então o Sutra é um fio mágico. Ele parece desse tamanho, mas quando você puxa ele, ele cresce. Quando você puxa, mas você tem que saber puxar ele. Você vai puxando ele, vai puxando ele, vai puxando ele. E às vezes a partir de um único Sutra, de uma única frase, você consegue ter um entendimento de uma questão imensa. porque o Sutra está super enrolado, no certo sentido, e o papel de um comentador em Sutras é permitir que esse conhecimento que está super enrolado se desenrole e a gente consiga ler na frequência que a gente consegue ler, certo? Então, o Patanjali fez um trabalho de sintetizar uma tradição do Yoga que vinha há milênios sem ser, de alguma maneira, codificado, ou seja, cristalizado dentro de uma forma e se tornou como o primeiro codificador de um conhecimento imemorial. Na nossa cultura, é como se, de repente, só por uma forma de comparação, ele é, em algum grau, um homero. Tinha muitas histórias no mundo grego, não sei o que e tal, e, de repente, veio uma pessoa que fez um compêndio daquilo de tal forma que aquilo se tornou um clássico. E as pessoas olharam para isso e falaram nossa, quanta coisa está escrita aqui e como isso representa a nossa cultura, em um certo sentido. Então, o Patanjali Yoga Sutras, ele tem uma capacidade de assambarcar um ramo muito grande do conhecimento do Yoga que, hoje em dia, a gente conhece como, principalmente, a parte de asana, de ficar fazendo movimento para lá e para cá. Mas o Yoga, fundamentalmente, é a metodologia de vivência do divino em plenitude. Então, o Patanjali, ele é uma figura, assim, bastante importante, historicamente, nessa tradição, como, eventualmente, Jesus foi para a nossa tradição ocidental. E tem muitas pessoas que questionam se o Patanjali era uma pessoa só, se o Patanjali realmente existiu, se o Patanjali era uma outra pessoa também, como o Charak, tem gente mais do Ayurveda que questiona se o Patanjali e um outro cara que é importante no Ayurveda era, eventualmente, a mesma pessoa. Então, assim, qual é a linha de argumentação que você vai acreditar se o Patanjali era isso, aquilo, aquilo outro? Isso daí é uma questão muito pessoal, que nem para Jesus. Você tem vários matizes de possibilidade de interpretação. O mais importante, quando a gente pega um texto desse, que é um texto muito denso, é pegar uma pessoa que comente isso de uma maneira inteligível para a gente. Você pegar para ler o Patanjali Yoga Sutra, você vai boiar totalmente. Você vai falar, pô, isso daí não dá para ler, isso daí é viajando demais para mim. É que nem você pegar um texto do pós, do pós, do pós, do pós, do pós-doutorado, do pós-doutorado, mas você vai falar, cara, isso daí para mim é sânscrito, entendeu? Não vou entender isso daí. Então, a proposta de entrar em contato com esses Yoga Sutras é perceber qual é a riqueza que isso tem para o nosso dia a dia. E, assim, como é que o Patanjali começa a descrever o Yoga? Qual é o primeiro Sutra que ele traz? que é preciso estar aqui e é preciso estar aqui de uma maneira internamente comprometida. Toda base do estudo do Yoga vem a partir de um comprometimento interno consigo mesmo. É como se você virasse na tua vida e falasse, olha, agora eu cansei, não quero mais saber disso, mas esse cansei é tipo assim, lá de dentro, sabe? Porra, enchi o saco disso, cansei dessa vida, quero uma nova, um novo significado para a minha vida. Então, isso é mais ou menos Ata Yoga no Shasana. Agora eu vou me comprometer a atar de fato comigo mesmo para valer e isso vai ser, cara, vai chover, vai chover o canivete, aí o que for, e eu vou estar lá. Então, essa é a base de, assim, você ver essa ideia do... que é traduzido como disciplina, mas disciplina normalmente tem essa condensação muito imposta externamente. Então, assim, como é que você se compromete consigo mesmo? Por que que você precisa se comprometer consigo mesmo? Que é o segundo momento aí. Porque na vida, a sua vivência de uma maneira satisfatória e plena muitas vezes envolve uma dedicação inicial e para você alcançar os frutos daquilo. Normalmente, a semente só vira árvore se você se dedica durante um tempo de cuidar daquilo. E esse cuidado leva um esforço. Esse cuidado requer algum grau de dedicação que você precisa ficar se mantendo ali e tal, e tal, e tal, até que, de repente, depois de um tempo, sei lá, depois de dez anos, você vai e aprende o sofá. Então, mas, pô, durante um tempo você ficou, ficou, ficou. E essas coisas, muitas vezes, a gente não aprende por si só, a gente é imposto a partir da nossa família, vai escovar o dente, não sei o que e tal. Depois de um tempo, a gente percebe que na vida, a maior parte das coisas que são para o nosso crescimento envolvem algum grau de comprometimento. Todas as coisas que não envolvem nenhum grau de comprometimento e só fazem mal para a gente, são formas tamásicas da gente vivenciar a nossa vida. Você vai ali, compra uma cocaína, cheira uma cocaína, você acha que aquilo ali de alguma maneira vai te fazer bem, mas do início ao final aquilo te faz mal. Você só parece que aquilo te faz bem. Ok? Num caso onde você tem uma situação onde aquilo por algum momento te faz bem e depois te faz muito mal, você tem uma vivência mais rajásica. Como é que é essa situação? Por exemplo, você vai jogar bola. Aí você joga bola, joga bola e tem um determinado momento que teu músculo está dizendo que não está aguentando mais e você continua e depois fica com uma fisgada que você não consegue andar três semanas. Você de alguma forma está vivenciando algum tipo de bem-estar, mas aquilo dali perdeu o discernimento. Você de alguma forma perdeu a medida e você depois se ferrou. A proposta do Yoga é nenhum desses dois casos. Nem acreditar nesses tipos de vivência tamásicas onde você só aparece que em algum momento teve algum grau de desfrute e nenhum e também nos rajásicos que você começa com desfrute e depois você termina mal. Ok? A proposta do Yoga é retornar à nossa mente a fonte da vivência de desfrute dela. O que o Yoga chama isso? de sátima. Certo? Então, como é que você faz isso? Qual é a resposta do Patanjali? Qual é a base desse processo? É a disciplina. É esse comprometimento consigo mesmo. Esse entendimento de que a sua mente está sempre sendo puxada pelos seus sentidos para fora. E no momento em que você tem esse comprometimento de trazer ela de volta para dentro, você consegue ter alguns momentos onde finalmente você vai descansar na única esse é um ponto importante do Yoga na única fonte de bem-estar que existe. Que é esse lugar onde a sua mente de alguma maneira descansa do mundo dos sentidos. Certo? Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento é quando a gente começa a observar quais são as perturbações que acontecem quando a mente sai desse contato interno dessa essência que nessa cultura é chamada de átomo do ser do o que for e passa a ficar travado nos sentidos. Quais são os cinco tipos de vrites? Os cinco tipos de... As modulações na mente, né? Espera aí, posso ver se eu lembro? Comprovações Pramana Fantasias é o terceiro. Vicalpa Vipariaya Vicalpa é a fantasia Ah, que é o terceiro. Vipariaya Ah, quando você acha que tudo é a tua verdade que é a única e aí os outros não são. É isso, né? É, e a gente vai falar um pouco do Vipariaya também. Terceiro fantasia quarto é a Nidra É, é a quarta modulação é o estado de exaustão da mente E o quinto é a memória Então É a lembrança Isso Só depois eu queria ver qual é a relação disso com as sete camadas da consciência que a gente aprende no curso do Arte de Verde É isso ou é outra coisa? A mente ela é quem me fala assim Tita, né? Tita é a substância da mente No momento em que a mente assume uma forma e atua nos sentidos ela tem o nome de Manas Então qual é a ideia? No momento em que a mente perde o contato com o seu divino interno ela busca algum grau de satisfação através de sentidos e ela sempre fica na busca nunca encontra Ela sempre quando acessa algum grau de satisfação através de sentidos é porque por um micro segundo ela acessou essa fonte prioritária e exclusiva do sentimento de bem-aventurança Então quando ela sai do formato internalizante e vai pro formato externalizante o que acontece é a miséria em algum grau em algum momento e isso se dá principalmente através de cinco caminhos o primeiro caminho é você falar o seguinte olha isso daqui está certo é um caminho de dúvida se isso daqui está certo por que isso daqui está certo mas houve um momento de dúvida certo então esse é um aspecto fundamental do Pramano ele pode solucionar essa dúvida falando não eu consigo pegar isso daqui é uma é uma verdade porque olha só olha ao teu redor isso daqui é óbvio é claro eu tenho tá vendo que é por exemplo assim a galera fala se eu soltar isso daqui isso daqui vai cair então isso é uma é uma forma de comprovação pelo óbvio existe uma outra forma de comprovação que é uma comprovação assim que você fala olha mas é claro que vai acontecer e a outra pessoa fala assim é mas é claro então eles ficam os dois assim com uma obviedade tipo é claro mas não é óbvio assim é um uma adivinhada que você está muito acreditando naquilo não vamos ganhar o time vai ser campeão e tal então isso daí você está comprovando mas isso está na base de uma crença interna não é uma coisa que as outras pessoas falam ah mas é óbvio que isso vai acontecer tá e a terceira forma de comprovação é uma comprovação onde você tem basicamente a ideia de que existe uma autoridade que você não precisa questionar e aquela comprovação é válida tipo ah eu cheguei lá e o guarda disse que eu posso estacionar ali ah o guarda disse então tipo eu posso estacionar ali entende é uma uma autoridade está definindo esse papel dessa modulação então no caso do do primeiro é na primeira agitação da mente há uma dúvida será que ok no segundo caso que eu vi parê não tem dúvida nenhuma a pessoa está absolutamente certa não tem jeito assim não há nada que vai demover aquela pessoa daquilo ali a pessoa assumiu um ponto A na cabeça dela por alguma razão e do A ela chegou no B e acabou a história não vai ter forma de conversa nenhuma e atenção isso ainda é um processo lógico tá só que o vi parê ainda não tem questionamento do ponto A enquanto que no Pramana você está super questionando o ponto A você está em dúvida do ponto A você está procurando um B que resolva o teu A você faz meio que de trás pra frente você quer ter certeza que você está aqui comprovando isso o ponto B que dá a solução pro ponto A ok no caso do vi parê não o ponto A é absoluto o problema das pessoas que entenderam que B é uma resposta certa daquilo então é aquela situação que fala assim ah você é muito turrão ah você é muito cheio de certo não sei o que e muitas vezes esse tipo de modulação é uma modulação mais rajada porque as pessoas no geral querem acabar impondo isso pras outras pessoas porque é tão óbvio tipo não tem questionamento nada é um fanatismo daquele A o terceiro caso é o Vicalpa onde você já não tem mais normalmente a pessoa eu vivencio o A plenamente não tem a menor dúvida que tem um ET aqui do meu lado e ninguém mais vê esse ET mas eu tenho isso tão claro tão claro tão claro tão claro que não tem nem questionamento só que nenhuma outra pessoa consegue ver esse A ok? no caso anterior que é no Vicalpa eu vejo um ponto A e do ponto A eu tiro a regra B nesse caso todo mundo está vendo A e está falando cara você está viajando de achar que por conta disso você vai chegar no ponto B mas no caso da fantasia é na descola a minha realidade deixa de ser uma realidade para as outras pessoas então por exemplo o autismo em um certo grau é um tipo de modulação de Vicalpa também onde ninguém mais consegue acessar aquela subjetividade e o monte de subjetividade que se encontrava minimamente como uma objetividade perdeu e o interessante é que isso pode ser tanto para uma situação prazerosa falar não porque Brad Pritch vai vir no Brasil casar comigo ou que seja ou Angelina Jolie tanto faz aquilo dali é uma certeza absoluta para a pessoa mas ninguém mais olha aquilo dali e fala que aquilo dali é verdade ok? ou para uma situação super deletéria não vai aparecer um cara fanático aqui na porta cheio de explosivos e vai explodir tudo então vamos fechar tudo ok? a fantasia vai para qualquer um dos lados o quarto é o estado de modulação do sono que vai ser desenvolvido depois mas é uma forma que a mente já está exaurida de vivenciar qualquer coisa e ela precisa de ligar tipo se não de ligar agora vai queimar e aí vai para o sono e o quinto é o smriti que também vai ser desenvolvido melhor depois que é reacessar os padrões que já foram vividos em algum grau como é que o Patanjali descreve como a nossa nosso to do list o que você deve fazer diante desses padrões observar eles a partir de um lugar onde essas coisas acontecem esses padrões mentais acontecem mas você olha para ele e fala passarinho azul boi verde cobra vermelha não sei o que e tal sempre que você esteja se identificando ali você traz sempre a sua mente novamente para o lugar que é o observador do Pramana o observador do Vairagya o observador do Vikalpa hoje é bem possível ou tirando da alucinação a gente está sempre ou duvidando ou muito certo de alguma coisa a proposta do Yoga é que enquanto você se identifica com isso você está sempre ali mas você pode praticar você pode a partir de agora começar a praticar o seguinte sempre que você perceber que falou passarinho verde deixa eu pensar você quer comprovar se é possível não sei é um tipo de modulação qual é a modulação que você está agora você está na primeira aí o que você faz beleza tem um exemplo tem um exemplo vivencial aqui da questão observa agora fecha os olhos e observa como é que está a tua respiração está cansada está cansada agora observa o ar entrando e saindo de você observa a sua mente observando o seu ar entrando o ar entrando e saindo de você agora observa esse processo de observação da sua mente apenas esteja aí observando esse processo de observação observa que por detrás de qualquer um desses processos existe um princípio de contemplação puro e esse princípio de contemplação puro ele é quieto ele é tranquilo e isso na perspectiva do yoga é a sua essência não é a sua essência é a essência de tudo e isso é yoga a prática de sempre trazer a consciência de volta para a fonte dela agora quando você abrir os olhos de novo significa que você vai é nunca mais vivenciar para mano ou qualquer coisa assim não a ideia não é essa é que cada vez menos você vai se identificar com aquilo aí eu observo mas se eu tiver que ter uma ação não tem ação nenhuma isso é a ideia de que assim então se eu sou um cara zen eu não faço nada a conclusão mais ou menos o corolário dessa perspectiva é por aí a ideia do yoga é você observa esses padrões atuando na sua mente observa ao longo do tempo eles vão diminuir de aparecer mas eles não vão diminuir de aparecer de uma hora para outra o que você faz se observa e no momento que você não está mais se identificando com eles você age você age a partir de um lugar de suavidade de um lugar de sentimento que aí vai vir o nosso próximo passo que vai ser o viveca que é a capacidade do discernimento quando você está suave tranquilo sentado a sua ação é bem dirigida quando você está confuso identificado e agitado a sua ação é uma ação é ficar estabanando na superfície o que o yoga propõe é que sempre que você tem uma ação a sua mente esteja com uma capacidade de gerar uma ação para um lugar que você a princípio parou sentiu deixou o negócio ir deu uma relaxada e falou realmente eu preciso tomar essa atitude mas é de um outro lugar está entendendo que serve um estado de meditação mesmo para vir a ideia é que assim cada vez mais você vai tendo a capacidade de ao longo de todos os momentos estar no estado meditativo aqui conversando você está olhando mas você também está olhando a sua respiração e cada coisa que eu falo de repente toca um celular talvez esse celular tenha me deixado desfocado talvez esse celular tenha me deixado irritado talvez esse celular tenha me deixado ansioso talvez esse celular tenha me deixado um monte de coisa então a cada instante a cada momento sua mente está sendo puxada por impressões e você está lá centrado olhando isso de uma maneira onde todas as suas ações vão ser a partir de um momento desidentificado daquilo que está acontecendo mas ainda assim vão poder ser ações a gente desculpa a gente viu o vídeo do Guru depois do Crianão na segunda-feira agora que passou aí ele falava no vídeo essa coisa da amizade aí ele fala pra você ser feliz ser amigo buscar amizade das pessoas que são felizes e das pessoas que são infelizes você buscar compaixão e agir de forma interiormente indiferente com relação àquilo que acho que é um pouco dessa coisa da desidentificação como é que você vai ajudar alguém sei lá primeiro ele fala assim como é que você vai ter compaixão por alguém que é feliz não é possível aí depois ele fala essa coisa da desidentificação e que de alguma forma eu vejo isso muito com meus amigos assim em geral quando você está contando uma história quando eles estão contando uma história quando você sei lá você tem uma tendência a concordar com eles ou a agir de uma forma que é muito já grudada ali não do ponto de vista do observador e não é à toa que as pessoas buscam um terapeuta que de alguma forma está a ideia dessa prática é assim você vive no mundo você atua no mundo e cada vez menos o mundo te assalta o mundo não exige de você algumas coisas não você na verdade já está tomando o tempo todo consciência e agindo e agindo mas as vezes a ação também é você ter calma muitas vezes a melhor ação é você esperar um turbilhão de emoções e sentimentos e sensações que estão de alguma maneira nublando seu discernimento que a gente vai ver muito sobre essa questão do discernimento na próxima sessão e você olhar aquilo e falar cara deixa quieto ainda estou eventualmente no meu caso ainda estou muito irritado para tomar alguma atitude nisso daqui a pouco vai passar eu sei que vai passar tudo passa quando essa situação passar eu vou ter mais clareza da situação para saber o que eu realmente devo fazer enquanto essa situação eu vejo que o meu sistema estou me identificando muito com isso não estou conseguindo abrir um pouco a perspectiva e olhar isso de uma forma menos restrita e menos egoica não sei o que e tal cara não adianta nada qualquer ação aqui vai gerar um problema então a proposta do yoga é assim viver agindo a partir do centramento em vez de ficar se debatendo num turbilhão de agitações da mente e hoje a gente viu quais são as agitações da mente numa perspectiva assim mais categórica de que forma a mente pode estar em quais dos cinco botões a mente pode estar não existe nenhuma forma de perturbação que não passe por algum desses lugares então estamos todos perturbados quando você está num estado meditativo a sua mente retorna dos sentidos para o self para o atma para o ser para qualquer coisa nesse lugar você não está perturbado você pode estar de olho aberto mas estar num estado meditativo é você estar muito presente nessa essência de bem estar sem que isso esteja de alguma maneira tendo algum grau de miséria você pode estar andando no meio de um campo minado com um monte de gente explodindo numa situação horrorosa e aquilo dali pode ter uma sensação de paz interna onde os seus sentidos não sejam capturados tua mente não seja capturada pelos seus sentidos a proposta do yoga é viver por exemplo você vai viver no Rio de Janeiro é uma situação muito fácil você passar na rua e ter uma pessoa num estado que você fala assim cara que situação horrorosa sabe a proposta do yoga é ter uma capacidade nesse momento de estar se observando e estar vendo todas essas emoções acontecerem e vendo assim de trás disso um discernimento assim de que maneira eu posso atuar para melhorar essa situação você está sentindo mas ao mesmo tempo você observa mais que está sentindo do que exatamente você está no meio do caixote é como se assim explodiu uma onda em cima de você você está no caixote nesse momento a tua consciência saiu dali do caixote e foi para o cameraman você está vendo você tomar o caixote o caixote está acontecendo mas teu foco de consciência não está ali precisa respirar você está olhando ali opa estou no caixote ok isso vai permitir a gente saber onde é que está a superfície você fala opa tem que subir para ali ok relaxamento tem uma parte que assim entendimento de também tem um certo relaxamento né fisicamente isso acontece acho que trazer essa quanto que essa a mente cola em alguma alguma distração na verdade são distrações que eu sinto e aí tem um momento em que a gente faz esse ciclo para renovar as distrações as distrações pelo menos se renovam mas eu ia falar principalmente o quanto que para mim ouvir o início do do vídeo de hoje foi bem demonstrativo assim hoje foi um dia bem disciplinado onde eu não fui na aula de yoga fiquei namorando só fazendo o que eu queria fazer e foi ao mesmo tempo como estar nisso e observar essa essa modulação acontecendo mas tem uma um aspecto que é de saber assim o quanto que eu né categorizar acho que ajudou muito assim não perceber esses cinco porque o que eu tinha o que eu tinha mais parecido dessas categorias é aquela coisa das sete camadas da consciência que a gente aprende no arte de viver aquilo ali já dá uma noção boa para o entendimento dessas repetições porque o irado é que ela vai se repetir né ela vai e volta vai e volta vai e volta agora para as sete camadas da consciência na verdade essa tradução sete camadas da consciência pode ser uma uma definição que talvez seja misleading assim pode gerar algum engano são sete camadas de condensação da matéria da consciência em forma de matéria então é o que que é a ideia num momento numa perspectiva assim mais cosmogônica quando esse átomo começa a se tornar um pouco mais denso ele vai formando um plano de existência ele vai ficando um pouco mais denso ele vai formando outro plano de existência até que ele vai chegar num plano mais denso de existência que é o físico que é o que a gente chama de anamaya coxa depois disso um outro plano seguinte é um plano onde a energia ainda existe de uma forma densa só que você não consegue segurar ela tanto na base da respiração pra anamaya coxa depois disso ela fica um pouco mais densa mais sutil e já você consegue perceber ela você consegue sentir ela mas você ainda não consegue não consegue mais ter nenhuma sensação física dela onde é que estão os pensamentos como é que você segura os pensamentos os pensamentos já não tem nenhum grau de tangibilidade mas eles ainda existem eles estão indo aí pro manamaya coxa então cada vez mais esses planos de existência eles mostram características mais sutis de um processo de existência que as vezes você consegue pegar as vezes você consegue sentir as vezes você consegue perceber vai se sutilizando onde é que está a inteligência a inteligência já é um plano de existência mais sutil onde é que está bem a aventurança cada vez mais essa forma de condensação da consciência se torna menos palpável mas esse conhecimento das cinco modulações da mente eles permitem você anota aí ou eu estou aqui querendo uma comprovação ou eu estou aqui forçando uma comprovação forçando no sentido assim estou justificando algo que a princípio só é verdade para mim ou eu estou de alguma maneira vivenciando algo que só existe para mim ou eu estou fora daqui já não estou mais consciente desse processo ou eu estou recollecting ou eu estou revisitando alguma situação que minha mente já vivenciou e que ainda não está mais aqui mas eu estou falando ah mas quando isso aconteceu não sei o que então observe que todas essas situações são situações onde você não está bem consigo mesmo esse é digamos assim o ponto de partida mais prático da sessão de hoje observe que quando você está em alguma desses estados você não está em um estado de desfrute mas quando você traz isso um pouco para a realidade de trabalho trazendo para mim é que eu preciso tomar decisões rápidas o tempo todo e eu toda hora acesso principalmente alguma coisa algumas não sei se é isso alguma experiência de vida ou alguma coisa que eu acredito ou alguma coisa que eu tenho que virar e falar com na hora você não usa essa consciência que vai lá atrás mas acontece que assim quando a gente começa a ter uma prática que é a abiaça que ele falou assim recollect recollect your mind to yourself quando você começa a ter uma prática de vivenciar muito mais esse princípio de consciência cada vez menos parece que você está decidindo as coisas o que isso significa a gente começa a acessar a nossa capacidade de decisão complexa e não a nossa capacidade de decisão analítica você tem uma sensação e o negócio começa a ficar meio mágico você começa a ter a sensação das soluções antes dos problemas chegarem de alguma forma você começa a vivenciar o processo de consciência numa camada mais sutil porque a ideia desse mundo dessa perspectiva é que tudo o que é muito denso foi manifestado antes de uma maneira mais sutil como tudo vem a partir de um único princípio de consciência tudo que de alguma maneira aterriza e virou problema ali em algum grau aquilo já de alguma maneira passou pelo ar antes certo mas mesmo que esse processo de consciência não esteja tão viajandão assim tão sutil você sempre vai ter nessa situação um momento onde você fecha os olhos expira fundo e brota do teu princípio de consciência uma solução que parece muito evidente e certa sem dúvida é claro que tem que ser assim e você vai lá faz aquele entreaco de boa e aquele negócio funciona pode ser ideia mas está pra fuja tá todo mundo falando vende a 50 você fala cara dá de graça mas esse é claro aí você fala assim só um estudinho aí você fala assim porra dá de graça dá de graça dá de graça a pessoa pode te xingar não sei o que você fala cara dá de graça você nem sabe porque que você está dando de graça ali mas não é uma questão assim é uma verdade sabe quando acontece dentro de você você fala cara mas eu tenho certeza absoluta que é isso é uma certeza absoluta é uma certeza absoluta que você não está querendo comprovar nada a ninguém a diferença é que você não está ali tipo falando ah mas porque você tem que fazer isso você tem que vender de graça não sei o que não sei o que não sei o que lá você fala você até precisa convencer você não está você não está falando o mundo ele já não é mais o mundo dos sentidos ele perdeu o foco de ser uma coisa que nos sentidos importa você fala cara a sensação assim se uma pessoa entrar aqui e explodir minha cabeça agora o que daí eu estou pegando um exemplo muito mais trágico para mostrar que o fundamental é a vivência daquele sentimento que é um sentimento de perfeita harmonia interna como é que você consegue isso? como é que você consegue isso? a viaça a viaça a viaça então isso daí a gente fez a sessão 1 hoje a sessão 1 te traz essa postura observa que a sua mente sempre está quando ela está em algum estado de inquietação em alguma dessas cinco modulações o meu só não está de calma tudo bem mas vai? a alucinação a alucinação sai que pega ela é a carne? quando a mãe está no futuro assim até de alguma forma alguma alucinação o futuro também é mais é com experiências passadas como é que ela está no futuro? o que ela está atuando no futuro? o futuro é só um lugar mas o que ela está fazendo com o futuro? isso aí quando você se imagina quando você planeja quando você se vê no futuro você está aqui mas sua mente está no futuro tá e aí o que ela está fazendo lá? ela está fazendo lá alguma coisa observa ela não está tipo o futuro ela está fazendo alguma coisa o que ela está fazendo? continua ela está de alguma maneira planejando é está planejando que vai fazer alguma coisa ela está em algum grau em algum grau buscando uma comprovação de que ela está fazendo alguma coisa certa quando ela está programando algo ela está de alguma maneira querendo estar segura de que aquele caminho é o caminho certo que tem que seguir você está aqui chamando olha só está passando rápido será que eu devo fazer isso? não eu tenho que fazer isso aquilo aquilo outro aquilo aquilo outro passou para a mano ali ele passou rapidasso assim tipo flashlights ou então ou então você está no futuro tipo falando nossa aí quando eu me aposentar não sei o que não sei o que aí você está no vipalpa no vicalpa ou então você está no futuro como falando assim nossa naquela época você se observa assim você com muito mais idade falando ah quando eu era mais jovem eu ia estar muito melhor você está aí no zinbrite quando você está no futuro e você está lá sendo uma pessoa que tipo deu certo na vida não sei o que e tal com todas as suas questões resolvidas não sei o que e tal você só não me pare você você em algum no futuro no passado no presente você vai poder vai poder estar em todos posso fazer uma pausa alguém que agrar a rola não vocês estão bem né depende puro 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 pelo menos é uma coisa da boca né então assim gente é essa primeira sessão ela ainda é um primeiro vislumbre do que o a gente vai conversar sobre os sutras de patrânia comentados aqui essa sessão de hoje é uma sessão é esse módulo de onze sessões é a gente de alguma maneira sentando pra meditar eventualmente se a pessoa quiser chegar aqui às seis ela vai ter um tempo pra sentar meditar fazer alguma prática que ela queira fazer que sete e meia a ideia todo mundo já tá aqui normalmente tuuuu eu achei que eu cria você falou cria a pessoa pode chegar aqui às seis pra fazer então a gente pode chegar aqui a ideia é que de seis às sete e meia a gente tem um espaço pra fazer práticas pessoais pode ser da linhagem que for de quando sete horas vai rolar dança sempre que a gente tiver com a presença do Chiquito a prática vai ser uma prática no outro então e aí às sete e meia a gente começa com um pouco de meditação e assistir o vídeo que é lá por volta de umas nove todos dando nove ainda a gente já tá podendo ir pra casa metabolizar as impressões as experiências tem vontade de ir pra casa ficar lendo tudo é não olha só várias vezes eu viajei porque ouvindo pra mim é um pouco difícil até quando depois no final você dá isso é porque eu não tenho atenção 100% não eu não tenho e pode ficar tranquila que as outras sessões vão ser muito mais animadas que essa essa é uma sessão super light você pode ter certeza que muitas vezes na sessão de vídeo você vai ter uma impressão se eu pegar um por cento da sessão tá ótimo se eu pegar dez por cento tá ótimo se eu pegar zero tá ótimo se eu pegar cem tá ótimo o que vem tá bom o que hoje o que hoje coube na caixinha era o que dá o melhor que dava pra caber na caixinha porque senão você vai ficar querendo comprovar se você e me capa de mim isso tudo olha que ficou a questão da disciplina por que disciplina por que disciplina essa é uma questão importante precisa aí porque é necessário a disciplina pra gente ah tá eu sei praticar e logo é uma filosofia de vida você tem sempre que praticar e esse comprometimento é a base de você poder desenvolver uma vivência sátil porque tudo que é um aprendizado mais sático um aprendizado mais duradouro e mais profundo ele vem no geral com um custo inicial que você precisa bancar com o seu comprometimento então se quinta-feira que vem quando a gente sentar aqui pra estar aqui vai ser necessário um comprometimento seu de eventualmente tem a festa do fulano tem eu não sei o que tem eu não sei o que lá tem eu não sei o que lá tem eu não sei o que lá e vai ter que ter um comprometimento seu de estar ali vamos ver é isso aí estaremos aqui certo? certo? pode trazer os amiguinhos tá mesmo no meio? aqui a gente tem uma política all inclusive tá bom? vamos nessa todo mundo chega no momento que é pra chegar isso é um aspecto bem interessante da vida vamos nessa do que é um aspecto que é um aspecto que é um aspecto vamos lá tchau O que é isso?